Oi gente, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para dar uma excelente notícia. Olha, recentemente nós apresentamos a triste história de uma família que estava vivendo dentro de um galinheiro. Mas graças a campanha maravilhosa realizada pela voa e pelo Razões para Acreditar, inclusive nós batemos a meta e essa família vai ter a sua história transformada. É uma pena que nós estejamos muito distantes um do outro, cerca de 400 quilômetros. Mas muito em breve, eu estou chegando por lá para que a gente se organize e construa uma nova casa para eles. Por enquanto, eles já mudaram para uma moradia provisória. É isso aí, obrigado pelas colaborações, tamo junto! Fala aí pessoal que acompanham o nosso canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, está tudo tranquilo. Gente, vocês acompanharam no início desse vídeo aí, que o Elisio trouxe uma excelente notícia, uma ótima notícia, até porque a gente sabe que a família do seu alaí, a família do galinheiro, ela vai ser transformada, graças a Deus. A partir de agora, essa família vai viver uma nova era. O Elisio, pessoal, ele fez esse vídeo dedicado ao Voas e Razões para Acreditar, até porque, como nós somos intermediadores da campanha deles, o Elisio, ele fez esse pequeno vídeo, né, agradecendo o Voas e Razões para Acreditar, para que eles pudessem publicar em suas redes sociais. Mas claro, o Elisio, ele não esqueceu de vocês, que fazem parte de tudo isso. Ele não esqueceu da campanha que nós também fizemos, né, nós fizemos uma campanha, e nós arrecadamos um bom valor, e graças a vocês aí, que assistem o nosso trabalho, a família, ela tem ganhado novos pensamentos, novas esperanças, e a gente está muito otimista para que, a partir de então, a gente possa construir uma nova moradia, a gente possa melhorar em todos os aspectos a vida dessa família. E aí o Elisio também mencionou que é uma pena que a gente esteja tão distante, né, pessoal, até porque a gente mora na cidade de Tucuruí, e a família do seu Alaí, ela está localizada lá na região, na zona rural da cidade de Abaitetuba. E aí é muito longe, é muito dificultoso, a gente está tendo algumas demandas, a gente tem alguns trabalhos para cumprir por aqui, né, nessa região de Tucuruí, e aí, infelizmente, a gente não pôde ir até lá para a gente poder dar a notícia, mas calma, que até o antes do fim do ano a gente vai lá, a gente vai contar para eles o que vai acontecer, a gente vai dar essa notícia para a família do seu Alaí, tá bom, pessoal? Então, gente, nós ficamos muito felizes, tá certo? E a gente ressalta, mais uma vez, a importância de vocês aqui no nosso trabalho, a gente, mais uma vez, agradece por vocês estarem junto com a gente, agradece pelo carinho e pelo apoio, e ficamos muito felizes por tudo o que vem acontecendo, não só com a família do seu Alaí, né, mas também com todas as famílias que envolvem o nosso trabalho, e isso graças a vocês que fazem parte de tudo isso, tá bom, pessoal? A gente é muito grato por ter cada um de vocês junto com a gente, mesmo que você não possa colaborar financeiramente, mesmo que você não tenha condições de enviar um presente ou algo nesse sentido, não é só de você estar aqui assistindo, nos acompanhando, dando like, comentando, você também que pode ajudar dentro das suas limitações, nós te agradecemos bastante do fundo do nosso coração, tá certo? E aí, muito em breve, nós iremos lá em Abaitetuba, a gente vai matar a saudade da família do seu Alaí, da família do Patrick, da Liliane, da Rainara, enfim, de toda aquela turma que a gente acompanha por lá, tá bom, pessoal? Então, é isso, esse foi o vídeo que eu quis trazer pra vocês, a família do galinheiro, ela terá uma casa muito em breve. Um beijo, fiquem com Deus, um forte abraço e tchau, tchau!